A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que você tem um bom. O que? Você tem um bom. Você não sabe como você está aqui? Não tem um bom. Ok. Você tem um bom. Não tem um bom. Não, você não tem um bom. Você não vê como você. Eu não sei. Você quer dizer isso? Eu não sei. What do you say? Não, não, não! Não, não! Eu nãoам sua vida! Eu não quero... É tudo mais, ok? Mas eu... Mas... Mas... E aí 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 E aí